um guia para monges do século XIII, que foi editado por Tolkien. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Anchoring in Wyss, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Anchoring in Wyss é o nome da edição de Tolkien do Anchoring in Wyss. Trata-se de um manuscrito do início do século XIII, cujo original está arquivado no Corpus Christi College, em Cambridge. Pode ser traduzido como Um Regulamento para Feiras ou Reclusas, ou Regra dos Anacoretas. O texto está em inglês médio e inclui uma nota prefacial de Tolkien e uma introdução de N. R. Kerr. Neil Ripley Kerr era acadêmico de anglo-saxão, fellow do Magdalen College, conhecido especialmente por seu catálogo de manuscritos contendo anglo-saxão. Tolkien foi formalmente contratado pela Early English Text Society em 1935 para editar o manuscrito para publicação. Mas, devido a intermináveis atrasos, ele não foi publicado até 1962. A maior parte do livro consiste numa transcrição linha por linha do texto, juntamente com extensas notas de rodapé. A Early English Text Society é uma sociedade de publicação de textos fundada em 1864 que se dedica à edição e publicação de textos antigos em inglês, especialmente aqueles disponíveis apenas em manuscrito. A maioria de seus volumes contém edições de textos em inglês médio ou inglês antigo. É conhecido por ser a primeira a imprimir muitos manuscritos ingleses importantes, incluindo Pearl, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, entre outros. Foram impressas apenas 3.000 cópias de Anchor & Lewis, sendo uma delas esta que está aqui na minha estante. Essa primeira e única edição saiu pela Oxford University Press em capa dura. Basicamente, o livro é um manual monástico para anacoretas, ou seja, monges cristãos, direcionado à orientação de mulheres reclusas fora de ordens regulares. Traduzido do inglês para o francês e o latim, o manual permaneceu popular até o século XVI. É notável por sua humanidade, praticidade e percepção da natureza humana, mas ainda mais por seu estilo brilhante. Como a prosa de seu tempo, usa a literação como ornamento, mas seu autor foi influenciado pelas modas contemporâneas na pregação, que se originaram nas universidades, e não pelas tradições vernáculas. Com sua linguagem ricamente figurativa, frases retoricamente elaboradas e divisões e subdivisões cuidadosamente lógicas, alcançou efeitos linguísticos notáveis para a língua inglesa da época. Anchor & Lewis é frequentemente associado ao Catherine Group, uma coleção de obras devocionais também escritas perto de Refordshire. Segundo o Anchor & Lewis, no início do século XIII, três irmãs resolveram se emparedar cada uma dentro de uma cela. Elas escolheram viver sozinhas e se dedicar a uma vida de oração e contemplação. Essas irmãs eram anacoretas. Uma vez dentro de suas celas, elas não tinham como sair. Anchor & Lewis às vezes aparece como Anchor & Lewis. Foi escrito para essas três irmãs, em algum momento entre 1225 e 1240. Não sabemos a identidade do autor ou quem eram as três irmãs, mas o idioma é um dialeto do inglês médio que vem da região de West Midlands. O texto é um documento excepcional, uma obra de mérito literário surpreendente, mas também uma visão fascinante do modo de vida recluso. A parte final do texto, a parte 8, está repleta de regras para o bom comportamento da anacoreta. Há detalhes interessantes. Ficamos sabendo que as anacoretas eram proibidas de comer carne e que não eram permitidos quaisquer acessórios ou peças de vestuário que fossem mais decorativos do que práticos. Anéis, broches, cintos estampados e luvas não eram permitidos. Elas também foram proibidas de manter animais de estimação, exceto gatos. Ao lado dessas regras, também há pistas sombrias sobre a vida austera de uma anacoreta. A cela de uma reclusa era pequena, apenas cerca de 12 pés quadrados, o que dá cerca de 3,65 metros quadrados. Tinha uma pequena janela para o mundo exterior que devia ser coberta com uma cortina preta marcada com uma cruz branca, por dentro e por fora. O Encri Nui se aconselha seus leitores a não passarem muito tempo perto de suas janelas e informa que o pano preto das cortinas tem um significado simbólico. O pano preto mostra que vocês mesmos são sombrios e sem valor aos olhos do mundo exterior. Além de oferecer insights notáveis sobre a vida de uma anacoreta, o texto também tem qualidades literárias surpreendentes, especialmente o uso de metáforas. Na parte 7, o autor usa a imagem de um amante cavaleiro para descrever o amor de Cristo pela humanidade. Uma senhora estava completamente cercada por seus inimigos, sua terra devastada e ela estava desamparada em um castelo feito de terra. Mas um rei poderoso se apaixonou por ela com tanta paixão que enviou seus mensageiros para cortejá-la, um após o outro, muitas vezes muitos juntos. Ele lhe enviou muitos presentes espetaculares de joias, provisões para sustentá-la e a ajuda de seu nobre exército para sustentá-la. Nesta imagem, o autor usa um motivo derivado de textos sobre o amor cortês, e o redistribui em um contexto muito diferente. Também pode-se dizer aqui que, embora o texto seja escrito em prosa, a prosa é aliterativa, ou seja, possui uma espécie de rima interna. Isso cria uma qualidade rítmica quando é lida em voz alta, como o autor provavelmente pretendia que fosse. Vale lembrar o quanto Tolkien gostava da métrica aliterativa, bem tradicional antes do inglês moderno. O Anchor Inuits oferece uma contextualização que envolve a história da piedade leiga e da espiritualidade vernacular na Idade Média. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais para vocês terem o conhecimento da existência dessa obra. É uma das menos conhecidas do Professor Tolkien. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, no Instagram e também visite o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri